E aí, quadros do Kortumi! Bora começar, Didio! Didio Boy! Cola! Didio Quanto mais eu peço em me deixar Chegou o teu momento, quero ver! Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia E quando? Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Então confessa pra mim agora, vai! Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais Canta pra mim, Kortumi! E aí, quadros do Kortumi! Diz aí O que é que tá? Tá tudo Steinem! Não posso mais viver assim Sempre chorando Didio Boy! A minha paz Estou perdendo Em nome de Seco Produção! A nossa vida Deve Ser de alegria Por quê? Pois eu me amo Tanto Detona, Didio Boy! Chegou a hora de você dançar! E hoje não tem hora pra parar A gente vai tocar de tudo pra todos E a todos os tempos É Rubizão! O que é que o nosso amor Passou Tão de repente Sem adeus, né? Sem um adeus E eu Fiquei tão sozinho Aqui A lhe esperar Esse lendário é uma loucura! E agora Didio Fiquei tão triste Pois Nada existe Sem seu amor Chama que ela vem, vem! Vem! Não fujas de mim Meu amor Meu grande amor Dá-lhe, Didio! Espero Ela vai voltar, né? Que você volte Pois os meus braços A te chamar Estar É o garoto Didio Eu querendo abraçar O seu corpo Com paixão E agora sim, ó! Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você E esse jeitinho! Esse seu jeito de me abraçar Rubi Este seu jeito de olhar pra mim E foi Foi que fez com que eu gostasse logo de você E aí, meu parceiro Bundi da TV Atena Rezende Carrasco Negro É por você Que canto Te dedica! Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer E aí, o zero E aí, o Osema O embaixo da garoto Estamos juntos Não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Boca! Canal Rian Mix e CDs no Youtube Me fale assim Tudo que ele toca vira moda Deixe de chorar Oh menina! Menina diga que você Por toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem O Celso das Reais, o Scooby Canto do 40 Aluncimuna do Carninho do Veró Sempre poderoso Menina eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Nada do que foi De novo do jeito que já foi Parece até sete, né? Tudo passa, tudo sempre passará Vem de novo Tudo vai E o Valder Tamiano, nosso casal lembra rio aqui com a gente Tudo está ali, né? No mundo está ali, né? Meu parceiro pisou os falsos do rubi já na área Ana Maria Pintos Lange Embrazer a merda Igual ao que a gente viu A um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida Lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda No mar 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 Não olha assim não Não olha assim desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Novo Rubi Amo você E o que passou Passou O que passou Passou Não importa Nosso amigo Jackson Baby Pitbull também Gratidão mano Alô Gilhardo Aquela água Amo você Fala com o Tidio Fala com o Tidio Fala com o Tidio Não faz mistério Falando sério Com você eu vou Fundo o que der E Sempre Poderoso Sempre Te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi Tanto Tento entender Tento entender Tento entender Ter uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz No fundo do espelho Onde você se vê Um abraço meu fã Yuri Vinícius Que vai fazer 10 anos Com o tema do Rubi No aniversário Alô Yuri É pra você garoto Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Meu parceiro André Alvarez Clima burra Refrigeração Aquela esperança Que ela tem Jota aí Vai em costume Vocês Tá tudo Steiner Sorria pra vida E recomece É viver E a família cruzeiro Da terra firme A história é tão bela Gratidão E não existe Outro igual Você na sua Sua novela É a atriz Principal Rubi Por coisa tão pouca Você não vai desistir E ainda Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar E aí Gachucanarinho E o Rasga Mortalha Janária Também curtindo o Rubizão Você pode brilhar Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vir no espaço Rubi Ou ficar presa no chão Sempre Barbearia Bebê do corte Talha talagada E é ganhado O Bagri Lanches Também Hoje curtindo o Rubizão Tudo está ali Valeu Se você já não me ama Me diz logo agora Didio Boy Eu só não quero surpresas Na última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim E o meu amigo Acerola É rindo elétrica Hoje curtindo Valeu Se ainda Pegue minha mão E me diz Eu não E me quero Talha Didio Boy Vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Anderson Sueli Curtindo o Rubizão Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Uma nuvem que voa Daniel, Valério, José Também das coxinhas de Cia Se não me dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Você me quer Vai meu garoto Didio Detona só as styles E aí meu parceiro Cid O Marcelo e toda a família Curtindo Rubi É o boy na parada E aí meu parceiro Hélio da CL E a Débora E a Débora Sempre com a gente Tudo Fechado com o cabelo Fechado com o DJ Onde eu não tenho medo Nosso patrocinador A solidão vai embora A solidão vai embora Na janela em que eu sou via Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhar Eu passei no nariz O rei do peixe E o cabeludo pescado Os garotos Pode completar seu Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristeza E te amava Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei viver E vai Mas vou brigar Se alguém falar mal E aí meu parceiro Júlio E a Silvia do Guamá Sempre Rubim E de madrugada Eu passo correndo Logo comentam Que eles E sexta-feira O aniversário No Rafinha Divulgações Podem até dizer Que sem você Prepara tudo garoto Mas vou brigar Se alguém falar mal De você Se agora eu Estou sozinho E se você Sem você Sem nada A vida é minha Quem sofre sou eu Embora daqui Mas aonde Eu chegar Quem souber Minha história Para os outros Vão contar Briga Brigo com o mundo Colares Colares Barbeiro Shopping A top barbearia Do Pará Didio Didio Boi É uma traça Outra garoto Vai meu garoto Didio Resolvi Cuidar melhor De mim Me diga como posso ser E a Laís e a Marcele Também Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer O meu amor Decida Será Será que o meu beijinho O meu carinho Nada representam pra você Simone e o carinho Do Viroba Roberta E a Nilda Chope na mesa Nossa sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Coréia sua Na rua E hoje é aniversário Nossa queridíssima Maria Chiclete Fechado com Didio Josias E com a Galhada Rubi Parabéns Conhecendo o lendário E o lendário Na ponte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Gerente Ailton Da Royal Black Fechado com Didio Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Vitória ganhada O seu carrasco negro Hoje é do Rubensão Valeu Vem, 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 vem dançar Vem, 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 Com meus olhos sou sua armadilha Você minha empresa, meu prato preferido O meu primeiro pulo, posso te apanhar E dá-lhe vai, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe Detona DJ Boy E ela diz assim, oh Quento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu... Quero ouvir vocês! E se me... Me traiu Sai filme! Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Que fase, né? É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai dar a mão Vai meu garoto Didio Detona só as styles Welcome 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 to the best, Saudi, em Pará O nome é... Rupi É o show de todos os tempos! Eu te tirei pra dançar Nessa festa Você gostava DJ Anderson Tocar uma canção legal E agora é a Roberta Casa da Cochinha também Eu notei teu olhar Gratidão! Minha deusa Oh, oh Me encantava Oh, oh DJ Eduardo toca Uma canção legal Eu te conheci Eu te conheci A festa do Davison Você olhou pra mim E nós dois fomos dançar E digidão, dão, dão, dão Vai! Digui, 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 digu, dão, digui Vai, Projeira! DJ Anderson Jimmy Eduardo Tocando Davison E a gente sempre nome Deposto do Copixi Fechado com o DJ Boy E com o grupo Rubim de aparelhagem Alô Copixi Existem vários, mas você se destaca garoto E eu Fui você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Didio Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Esse coração Coração ficou na triste solidão Se um dia Se um dia eu te encontrar Vou poder te encontrar Do ponto que eu te amo As minhas paixões O primeiro a gente nunca esquece É o meu primeiro amor Tão feliz estou Olha o Silvio Diego Ganha da Simeão Belaguar Vai virar Tudo que ele toca Vira moda E vai E vai E vai Vai, 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 vai E aí, meu parceiro, a torcida sempre Rubim Toca de jovem Toca de jovem Asu E o 있고 E o tempo Ata Atua Vai, 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 vai E vai, 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 vai Cadê a torcida do Rebo? E joga, 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 joga Vai DJ Boy, faz a galera relembrar Vai DJ Style, o lendário do Pará Vai DJ Style, o lendário do Pará O lendário do Pará 3, 2, 3, 2, 1, vai! Eu quero ouvir! Rubi, só pra te dizer Só penso em você Que meu águia te for É Rubi! Eu sou Rubi Na equipe TF Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando há a... Eu tô na TF! Vai, 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 vai! É fona, Didiô Pai! Canal OEAM Mix CDs Machuca! 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 O som de todos os tempos Bora conversar! Nós hoje precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Primeiro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar... Meu parceiro, meu irmão Naldo Silva Na metropolitana Tá na área Vai no Naldo! Meu erro Eu tentei te ligar Meu brother Então platinado Onde fazendo uma visita Eu só queria Bora platinado Brasil Que se você quiser voltar... Como o mais um... Você quer? Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um... É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Olha amor Hoje eu te liguei Você não atendeu Não! Me desprezou E aí, Joel do Gelo! Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Deu e dá por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer E esse amor como é que é? O vosso amor Tá tão difícil Por favor, me entenda Tenha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marque a mão Aqui no Rubi! Diz pra mim! Galera da segunda foto Galera da segunda foto Galera da segunda foto Se quer então tudo? Essa distância me mata E aí? Eu quero ter você de novo aqui E o bicho é a júri Foi clube sempre poderoso E no Rubi! Desde o teu morrer Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Canta pra mim, vai! Eu quero ter você de novo Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Essa música Você vai oferecer pra sua amiga sincera A senhor! Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Ela se produziu, ó! Fiquei Com meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E eu malhe, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Cê pensou, né? Eu não pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Diz! Pra voltar! Pra voltar! Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor E a sequência tá rolando! A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o Didio Faz o gingado na batida Com o Didio Boy Faz o caqueado na batida Com o Didio Boy Faz o gingado na batida Com o Didio Boy Rumi E agora Você vai oferecer essa sequência Pro seu grande amor Pra você dançar Cola! Didio! Aqui no Curtume, Didio! Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o cristão E renasceu tudo em mim E agora, bebê! Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parcerá, meu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sob a mesa É assim É assim Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Tava assim Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim E agora E agora Fala que me ama Detona, Didio Pai! E agora Que não tem mais nada E o rei dos paletes Está na área Diz que morre De amor Por mim E aí Pisou nos costos Do Rubi! É! Agora Depois de ter chorado Rios Apathe o Brunel Com a família Barbosilha Valeu! Depois de tanto ter sofrido Agora Por fim Vai saber Que um dia Eu me vi Não me mande Para mostrar Seu amante Pelo amor Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E aí meu Passando Leandro Pobini Biriba Tudo Steiner Você vem Didio Por bem ou por mal Ou eu pego Esses machos E quebro no pau Eu vira o bicho Eu vira o bicho Eu vi E a celebridade Marcelo Pobô Já do Rubi também Bora Pombô Não me mande Não me mande embora Não estás Teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E a Thaia Tassiane Novinha Bianca O Nonato E o Marcelo Pobô Claro Diz assim Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Só em filme Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Porque você não veste Sua roupa E sá DJ Night Show Já na área E Brangília Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Fortíssimo Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E eu A grife das aparelhagens Quando você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu Um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu O principal Você foi me perdendo Você não sabe Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Subir Peque sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe E a JúJi E as amigas da CES Também Prestigiar Ainda quer que eu te ame Pode ficar Aqui Sou eu Quem vou partir E aí O que a gente construiu Não é preciso E hoje é aniversário Do preto da CES A garota A garota Fazemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos Um final Espero que seja Um final feliz Se o nosso amor Se acabar Eu de você Não quero nada Pode Embra a Zorabéia Casa inteira O nosso E o ator Bem aguarda por ali Com você Eu vivo e morro Mas desta casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Se amanhã A gente se acertar Tudo bem Mas se a gente Não voltar E aí Night Show Bora pra cima Meu irmão Eu posso chorar E até ficar No soro Mas desta casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Atrás de quem não gosta Mais em mim Parece até sete Né meu lendário Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz Você melhor assim Vai passar Isso vai passar Tudo passa Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu E a Senna Henrico E a Senna Henrico Como é que é Melhor que eu Sexta-feira Aniversário do Rapido É DBG Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu Você duvida? Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver E aí, Bairro? Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca ninguém decidiu São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão Nosso amigo Marcoso Seja o tempo que ia ser Que são o jogo da puta, você todo gordinho Existe amor e paixão O medo de se perder e a coragem de se encontrar Tá certo isso aí, Jefferson? Dentro do seu coração Parece Apego Ódio Dentro do seu coração Amústia Medo Ilusão Dentro do seu coração Paixão Tesão Delírio 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 E aí, Tep? Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Eita, meu rubi! Não vi sorrir como só você quer As nuvens de chuva não trazem Oh, 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 oh É a dona de Jeová! Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis que... Lá Luiz e o limpeza O clube daqui da Duísque Peças te daria as estrelas Valeu! Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por você Amor Como é que é? Enlouquecidamente Alô, Simone, Alô, Carlinho! Te dou o meu Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Não tem feito Por favor, não vá Vou te amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui Perto de mim Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode parar Será? Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer Recomeçar E a nossa história, meu amor! Em toda a nossa história eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te amo Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei E o Matheus Barroso Do Circuito do B Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Velho da série A Débora Sebra Eu me jogava aos teus pés Gratidão Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor A tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor A tarde Pois meu coração não sente mais Eu voltei Mas agora sobra ficar Porque jamais Em um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu E por isso Por isso vale tentar amor Falta a Damião Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Se de lá de mais bela É o teu olhar E toca, Dígio, toca E toca, Dígio, toca Toca, toca, toca Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance E aí? Que já existia Se sobe em defesa Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar E você? Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Vale ou não vale? Diz a mim, diz a mim, diz a mim Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Vai encontrar o quê? Alguém que vai me amar Aí você vai saber Perdeu 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 O som de todos os tempos Vem dançar Vem dançar Diz a noite inteira A noite inteira A noite inteira Cisca, cisca Varejeira Dança comigo A noite inteira E ela? Ela está em todo lugar Eu passando o nariz E a branca dos potentes Já na área Ela gosta de farrear E aí, tô platinado, meu brother Ela é a dama da noite Ela é a rainha do bar Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Tô de terminar de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Tá lagada, vai! Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer E aí, garçom de Milson! Tô de terminar de semana Eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer E o molequinho está ali Tá estourado Às vezes eu fico invocado Ela me ameaça Ela bebe mais do que eu E eu sou Meus papodinus Papodinus E ela é Todas ela bebeu E eu sou Meus papodinus Papodinus Ela é Bebe mais do que eu E eu sou Meus papodinus 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 Ela é Todas ela bebeu Eu tenho dois amigos, mas não sei como explica Tudo é nativo, tudo é nativo Eita, esse salão é pegando fogo E veja como é que fica Se três é lindo, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amigos, mas não sei como explica Quando ela descobri que eu as amo igual Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado Não sei encarar a situação E a Tânia Amara Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão E a parte do Bruno da Xuxiane Daniela Valeria Domínio Barbosim Falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu, que diabos de amor É esse que eu arranjei É a sequência do Brigueiros Já que eu não tenho coragem de falar Esse meu amor nem é meu que tentar Só assim eu posso te dizer Tudo que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar Me dê um sorriso e vou desdançar Me deixe que eu te mande esta canção Do teu ouvido, direto pro teu coração O som de todos os tempos Ela é o sonido Que vai tocar Vai tocar Tô de poder A intenção é você E quero que saiba Essa noite eu vou te ter em fim E a galera vai dançando No salão e vai dançando Vai dançando Vai, vai, vai E com você Eu quero dançar Quero me entregar De cor inteira Até o sonho Não para de dançar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, 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 dança sem parar O brega da zorra é muito fácil de cantar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Simone Carlinho e Carlinho do Veropa Anotar as refeições Alô Arlon R&E elétrica, tudo está ali, valeu 1, 2, 3, 4 Dança coladinho Dança solto, dança só 4, 3, 2, 1 Tu pega da zorra A galera já é fã Canal Brunha Mix CDs Eu vou só te amar Davidson Reis Eu vou só te amar Banda Wheeler E quero só te amar É o boi na parada A festa vai começar e você vai dançar Eita, Kurtube! Dança ou arrasta, tudo é quem vai tocar E pra agitar o povão DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado Menor da região De seu pai Dali, 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 vai! Um, dois, três, e já 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 Olha aí, Brangira! E agora é a linha elétrica Fechado com o DJ Boy, o Brangira E aí, meu parceiro acerola O homem da refrigeração da Guagê Foi no telão, Gerrazinho! Fim de semana, a barra vai começar Em Catanhal, a noite, eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão E a Bruna, mandou ele! O Jonas, eu não botei, já Eu não sou um show de iluminação Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta, filho Rumi! E a nossa queridíssima Mari Ela e toda a família prestigiando Hoje o Rubizão, o DJ Boy Alô, Mari, beijão pra você! É o som de todos os tempos Estou aqui pra te dizer bye-bye Tchau, tchau! Tchau, tchau, amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Sem os medos teus Sem ter você Vem, 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 vem! Hoje eu vou A procura de um novo amor Domingo do Vabal, Hernandes Tenil Subarra Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso, hoje mesmo eu vou sair Vem pro Rubi! Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Rubi! E agora puxa ela e dança Cula! Didi Curtuba! Vem à noite no meu quarto Ela vai subir Te dedica, seco Moço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Tá repensou hoje aí, Arlan! Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Bebe-se Bebe-se no suco de blusão Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Eu acordo Me torpecer Me torpecer Yeah, yeah, yeah E o Babá Fantasvilha Curtindo o Rubi também Abraço a você E aí o Baceno Joel do Gelo Hoje eu tô no teu setor, minha irmã O Baceno Joel do Gelo O Baceno Joel do Gelo Você está no Rubi Essa noite eu tenho Que te encontrar Já faz um tempo Já faz há um tempo Que a gente não se vê Te amo demais Não dá pra te esquecer E pra fazer amor Pra fazer amor Só gosto por você Só você quem sabe Gastar o meu prazer E tudo Tudo perde a graça Distante de você Didio Te amo demais Não dá pra te esquecer Quem é Naldo Silva? É o garoto Didio Eu dava tudo pra voltar pra você Estar na hora Vê se a Deus terminar E o Takaká do Wagner por ali Melhor qualidade É Takaká do Wagner Eu te chamar Eu dava tudo pra te reconquistar E aí Amaral Drink Também nosso grande parceiro Também nosso grande parceiro Diel E um estande poderoso Com camisas, boné Com o Rubim Boné do Didio Boy Também é com o Diel Outra vez Você disse que precisa partir Mas eu não Eu tô passando um beijo André Que mais me deixa Conversar Escuta Escuta-me Neste instante Te peço Com você Tão distante Não há felicidade Mas eu Acredito Que você vai voltar Ou perca Escuta-me Te amo Te amo Volta Te amo E Vá 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 Ma Against Vá Ve Tarde fria, chuva fina E ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto E o catup da água E o empresário Samuel também Que me aperta o coração Me deu um pouco de atenção Quero abrir meu corpo E a gente sobrenome De Peixe Brito da Doca Do meu De madrugada Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor Quando eu infrinjo as leis naturais Ela dá de ombros Ela dá de ombros Se oferece mais Ela se faz Eva E eu sou Adão Até o Neibala Ela é Dalila Sem traição Jamais dançou Como Salomé Ela não quer ser mais Ela não quer ser mais Que uma mulher E a Lega Fonástica também com a gente Obrigado E eu vivendo num sufoco Não sei porque eu fui tão louco De me entregar naquele dia A outra mulher Se era ela que eu queria Rupi Eu queria, quero e vou querer mais E hoje é aniversário do preto da Seasa também Só deu falta que ela me faz Pois quando me encontro em outros braços Sinto o seu calor Sinto o seu mormaço Menina, se você quiser Quiser casar com Didio Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito E a Letícia Tiana Deu o quilômetro 29 Valeu! Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase mocho Uai! Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar com Didio Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Rupi Menina linda Tu és um botão em flor E daqui a pouquinho também tem um show do lendário pra galera Tem muita coisa boa pra rolar A vida É o Rubição Lotado do Gurtube E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser E a marca que veste o Didio Boy Royal Black Pra você ficar diferente dos iguais Royal Black é o nome da emoção Baixo Belém Park e Shopping No telão Na minha menina Na tona de Didio Boy O som de todos os tempos Vai! Vou cantar A minha triste cantão Olha o Marcos O Mike do Comércio também Valeu! Desta dor Que trago no coração Não sou poeta nem nada Me sinto cansado Nossa, o Alex Ailton E a Ilânia da Royal Black Obrigado! Este mundo é tão triste Tudo existe pra gente sofrer Mas não sei Felicidade quero encontrar Fiz meus sonhos Acabo de recordar Idealizei Agora não vou tentar Agora não vou tentar Mas tudo se vai pela vida Esta dor tão doída Preciso viver R.N. Elétrica O nome da emoção Tem graça Só um tempo calado Sem nada a olhar Bora colar Didio Colar Didio Curtou Puxa ali meu sacinho Vai meu garoto Didio Detona só as styles Oh Leviana Leviana Especeu que um dia Disse que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei por você Será que não se acanha Ser tão Leviana Será que não se acanha Ser tão Leviana Vai relaxando Já ele te bota pra cima De novo Leviana Você é Leviana Sempre Sempre Será Leviana Sou um bobo a mais Entre tantos que há por aí A Toninha está na área Será que não se acanha E a Luana modelo do edad Ser tão Leviana Será que não se acanha Ser tão Leviana Canal Canal Rian Mix e CDs No Youtube Parece até sete Minha paixão Não consigo viver Assim, tão distante, de quem tanto eu amo Minha paixão, quanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Did you boy? Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo desabar Égua, Raul Estumano tá de volta E aqueles momentos tão lindos E juntos vivemos O Hélio da Célia, o Débora Só me resta recordar O que? Parece que eu estou vendo você Sorrindo feliz ao meu lado E o Morro da 24 por ali Mas você está tão distante E entre nós está tudo acabado Mas você está tão distante E entre nós está tudo acabado Um abraço do garoto Didio E o baile vai rolando Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Por nada do mundo é possível Uh, uh, uh De esquecer por um solamento Uh, uh, uh Sessenta minutos por hora Você vive em meu pensamento Sessenta minutos por hora Você vive em meu pensamento De todas as formas Me entreguei Só no vale lembrar daí Sem notar que a sua chama Pouco a... E a Larissa, o Dudu com a gente também Didi, a Luiz, o Limpeza, o nome da emoção Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava A grife das aparelhagens Meu Deus, quantas vezes eu me dei Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Na verdade você não sentia Só representava Eu me atirei de cor fiel Nosso grande parceiro Fernando Orvat Um abraço do Gilboi E do meu parceiro Duplo atinado E do Rubi Tão feliz Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade eu dei Você não quis Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Tudo Desculpa Paixão, minha querida Eu te adoro Eu te veneno Como é que você tá? Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo E o Silvio da Cimeão Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você O Alisson, equipe Gelo Pim do Jal do Gelo Valeu Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Acho que você não vem Ficar sem você não dá O que que aconteceu? Não sei o que aconteceu E ontem? No carro quase louco estou rompido E o bolo? A esperar O Elton Senna Renata Rodrigues Valeu O toca-fita Didio Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala E aí, casca de bala! A vida passa no segundo É o casquinha O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu E o nosso grande parceiro Jal do Gelo O Brasil O quadro senador oficiado de Jal Boy O Borde Sempre com a gente no telé A esperar Uma canção Fala de mim, casca de bala! Divaldo pra Damiana Não é coisa do acaso Ou simplesmente um caso E a Brinda Daiane A Sueli, o Fábio A gente também Uma troca de olhar Tudo Tudo que ele toca Vira moda Mesmo antes de nascer A gente já se amar Nossa história de amor O destino escreveu Não é coisa do acaso Ou simplesmente um caso Existe amor verdadeiro Entre você e eu Uma troca de olhar E tudo aconteceu Nosso amor é diferente Nos amamos pra valer Quem escreveu E sexta-feira O aniversário do Rabia Divulgações Do Rubi Por que você Seria assim Você nascer Pra mim Eu pra você Meu pequenino amor Que saudade de você Não aguento E toda comitiva Valeu Preciso te ver É o garoto de você É o garoto de idiota Meu pequenino amor Amor A vida inteira A vida inteira Estarei te esperando Nas duas balsas Nas duas balsas E durante a semana É a senhora É a senhora Quando você chega É o som 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 Lindo É o som Obti Igual Remexe Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi Anima a galera, sacode Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi Vai Rubi Did you boy? Talha pedrada! Talha pedrada! Até hoje lembro De você e dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo te Tu sabes que eu sei que tu sabes Eu sei você Também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Dinho eu quero Poder te amar E aí, Dalton Silva! E aí, Dalton Silva! Preciso ter o seu E o breguet! Curtindo o pop-sum Rubi Com o DJ Dinho é quem vai tocar No pop-sum Só que arrasta o povo Com o DJ Dinho é emoção Eu vou ficar aqui Te amar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro Do Garçom de Milso E a Lorena Tudo style E feito nesse adeus Posso ver meus olhos seus A força Da nossa paixão Não brinca não Não brinque com o amor Que eu sinto por você Pois o sentimento assim É difícil acontecer E eu te amo Como nunca eu amei ninguém E a saudade que eu tenho no peito Só aumenta Porque eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar E eu preciso ter você comigo Didio E esse amor Já não pode esperar Não pode esperar Boca, Didio! Eu não quero mais Cansei de chorar Se te magoei Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa Eu te preciso Nossa história não pode acabar E aí! Se preciso for Eu vou gritar Não adianta A minha dor Não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei E bastardo O nosso rubi da minha show Meu bem querer Meu bem querer pra sempre é todo teu Eu te juro Meu bem Viaja Eu viajo Em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio Comandando o show Dirige o mar Em quem vem Recolando Meu espaçomado E rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem Você é meu rubi Eu sou Didi de mar Sou Fábio Sou Rubi Sou Didi de mar Sou Ali! Tudo o que ele toca Vira moda Poderoso rubi Remember when We felt the sun A love like paradise How has it burned Presented distant When the sky was red And when you want You always Yes Oh baby Watch them all fall down Oh baby Tell me more than a sin Oh baby Watch them all fall down Oh baby Ali rubi The events That ever she saw him Carried away By a moonlight shadow He passed on Worried and mourning Carried away By a moonlight shadow Lost in a riddle That Saturday night Far away On the other side He was caught In the middle Of a desperate fight And she couldn't Find how to push through It's like the love in the ring Everyone knows that No, no, no I hear you call my name And it feels like Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Parece a T7 Sem ter direção para viver Te dedica, vai bebê O que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim E o rei dos paletes estará É duro, mas vou ter Alô, José, dá o Chega, Jorge Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum Vibri Azaia, irmão dos carabelos Te amar Alô, beço Eu vou sair E com você ouvir O som do menino O que eu vou ouvir A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor E quando o cara tá na pinta Ele diz assim, ó Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás Did you O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver Quem achou a chave de uma moto Traz aqui na nave que tem recompensa Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que, tudo que, tudo que ele toca Tudo que eu mais preciso É te conquistar Foi Te confessei, amor Que você me Fez sentir Pensando uma peça legal de tocar, viu gente Galera vai dançando Vai relembrando Todos os tempos É o cortume lotado com o Rubi Já marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar O que que você quer? Diz aí Te dedica Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Did you, boy Fico na esperança Só que um dia Você volte pra mim De sexta-feira o nosso lendário Rubi Pela primeira vez do Paraclube Eu vou acordar Pensando em nosso amor É isso mesmo? E nas loucuras E quando bate a tristeza e solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos Eita Simone Carlinho O meu coração Esse CD vai rolar lá E de amor Dia e noite eu penso em você E você? Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Paga talagada João do Gelo Felicidade é você Mais uma Jovem Está inovador Diferenciado Isso tudo Did you, boy Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai E esse coração Como é que é? Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que será? Será? O que será Na minha vida Se não te amar Nosso amigo Luiz Souza Curtindo o Rubizão Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Disse a mim A uma Queria poder te focar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar de amar Você quer Você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Só se for agora Desce em uma música linda O primeiro A gente nunca esquece E já já tem o chão E acreditar que ele é poderoso A mais de meio cego Conquistando seu coração O DJ Style E aí E aí